O Governo da Guiné-Bissau fixou em 30 mil francos CFA, cerca de 45 euros, o preço para a realização de testes ao novo coronavírus para viagens aéreas. A decisão do Governo surgiu através de uma proposta que o Alto Comissariado para a Covid-19 apresentou enquanto gestor dos assuntos relacionados com o novo coronavírus no país de criação de uma taxa para todos aqueles que realizam testes por motivos de viagem como forma de compartilhação nos custos. A Guiné-Bissau registra atualmente um total acumulado de 2.421 casos positivos com 43 vítimas mortais por Covid-19. O Conselho de Ministros da Guiné-Bissau aprovou hoje por unanimidade o projeto de decreto-lei e o modelo da carteira profissional de jornalista. A lei vai permitir que os jornalistas guineenses tenham um documento que os identifique profissionalmente e que acima de tudo contribua para regulamentar a classe. Um direito há muito reclamado pelo sindicato que representa os profissionais da comunicação social. No mesmo Conselho de Ministros, o Presidente da República exultou os titulares das pastas do interior e da defesa no sentido de submeterem as propostas de promoção na carreira à aprovação prévia do Conselho Nacional de Segurança e ao Conselho Superior da Defesa. No encontro, o chefe de Estado guineense pediu ainda ao Ministro do Interior uma investigação e identificação dos pais ou encarregados de educação de crianças talibés que enviadas para o Senegal para estudar acabam a menigar nas ruas a mando de terceiros. Começou hoje na Guiné-Bissau um seminário internacional sobre educação e cultura. Diferentes países da lusofonia vão partilhar experiências durante quatro dias em Bissau e através de debates por via online para troca de experiências sobre educação, cultura, artesanato e cidadania. A cultura e a educação são fatores muito relevantes no desenvolvimento do país e portanto têm de ser apoiados e queria agradecer por isso, por essa visão. O Seminário Internacional de Educação e Cultura é promovido no âmbito do projeto Cultura e Nobalur, ou seja, a cultura é o nosso valor, que visa contribuir para a promoção do património cultural guineense de uma maneira inclusiva e sustentável. De facto, não há maior investimento que se possa fazer nas gerações de qualquer país que seja precisamente na educação e na cultura no sentido amplo, obviamente com as ferramentas técnicas. O Seminário Internacional sobre Educação e Cultura é financiado pela União Europeia. Esta iniciativa insere-se numa área de trabalho de maior importância para a União Europeia e da promoção da cultura e, em particular, como vetor de crescimento socioeconómico e como vetor para a paz. O projeto está a ser desenvolvido pela Fundação Fé e Cooperação em coordenação com a Universidade Católica e várias outras entidades internacionais que operam no domínio da cultura e educação na Guiné-Bissau. Termina assim este reporte de gráfico. Obrigado pela preferência.